O mundo inteiro votou. E agora uma das novas sete maravilhas da natureza é nossa. Cataratas do Iguaçu. É pra comemorar. No concurso internacional que envolveu 440 maravilhas de 200 países e territórios, as cataratas deram um banho. Obrigado a você que votou e apoiou. Pode sentir como todos nós o orgulho de fazer parte dessa conquista. Obrigado.